E visitar é como andar nas nuvens. Estou a aproximadamente 1.440 metros de altitude, o que significa que posso te proporcionar desde vistas incríveis até a sensação de estar mais perto do céu. Aqui, um espetáculo ímpar nos brinda diariamente, tanto ao nascer do sol, majestoso em todo o seu esplendor de luz e cores, quanto ao entardecer, quando é calorosamente aplaudido por quem comigo está. Então, chega a noite. E em minhas noites, ah, que céu, você quase pode tocar as estrelas. Andar por meus caminhos é poder recarregar as baterias para encarar o mundo lá fora. Sim, o mundo lá fora, pois sou única. Reúno em mim tradições culturais e religiosas, lendas e mistérios que atraem desde céticos até místicos, o que me torna o lugar para todas as tribos. Você busca paz, contato com a natureza, ação e aventura, contemplação, e ainda não me conhece. Tenho magníficas brutas e cachoeiras, cavernas e ladeiras, picos e vales, Mata Atlântica e Cerrado, e a minha vegetação rupestre, tipo este quase extinto, com espécies que só eu tenho. Possuo construções históricas e muita história em minhas pinturas rupestres. Encravado no topo da Serra das Letras, tenho formação geológica de quartizito, o que me torna uma grande fonte de energia. Estou localizada no sul de Minas Gerais, o que ainda proporciona muito mais coisas especiais. Tenho um povo hospitaleiro e uma culinária que não se esquece jamais. Já sabe quem sou eu? Muito prazer. Eu sou o Santo Homé das Letras, das lendas, das trilhas, das cachoeiras, da música, da arte, da natureza, dos mistérios, da magia. Também pode me chamar de montanha mágica. Então, venha ver pra quê. Visite Santo Homé das Letras. São Homé das Letras. Pelas estradas que são, como elas verão. Pelos caminhos que são, como elas verão.